hoje eu gostaria de meditar com você sobre fé fé é uma palavra complicada uma palavra de duas letras mas que muitos atribuem muito sentido e outros atribuem então quando a gente lê a bíblia a gente vai repetir a definição de hebreus fé é aquilo que se espera aquilo que a gente não vê vai repetir sem entender muitas vezes o que é fé bom fé ela pode ter um caráter natural e um caráter divino caráter natural você crê em você mesmo você crê por exemplo seu carro um carro novo vai chegar e você vai chegar e vai ligar virar a chave ele vai funcionar você crê que você vai apertar a tecla do interruptor do seu apartamento da sua casa vai acender a luz mas essas são uma característica da fé natural que pode ou não acontecer está baseado nas probabilidades agora quando você fala de fé no sentido de futuro no sentido de coisas que você quer que aconteça ou que Deus quer que aconteça na sua vida nesse sentido mais filosófico e espiritual é importante a gente entender quais são os elementos que constroem a fé então eu diria que são três elementos que constroem a fé primeiro elemento primeiro elemento é crer que Deus te ama crer que Deus te ama e ele quer o melhor para você isso está baseado na bíblia em João 3.16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no gênero para que todo aquele que nele crê é um pereça mas tenha vida eterna então você precisa crer de todo o seu coração no fundo da sua alma do seu íntimo que Deus quer o melhor para você muitas vezes as coisas não acontecem por outras razões talvez pelos outros dois elementos que constituem a fé são três né primeiro crer que Deus te ama e que é o melhor para você o segundo elemento ser cooperador da operação divina por exemplo vou dar um exemplo simples você quer ter um salário bom mas não quer estudar fica difícil Deus quer te abençoar mas você também não faz a sua parte então tem que estudar desforçar tem que estar pronto para fazer a sua parte esse é o segundo elemento da fé que leva ao resultado o terceiro elemento da fé é crer que Deus pode fazer milagre né então por exemplo uma pessoa que está com câncer eu não estou dizendo com isso que todos os que estão com câncer vão ser curados, não mas que a probabilidade aumenta quando você crê que Deus te ama e que é o melhor para você quando você vai fazer o tratamento se cuida tudo direitinho e terceiro, você crê que Deus pode fazer a cura esse é um exemplo até mais drástico falando nisso aí, só para complementar Deus não olha no tempo da maneira que nós olhamos Deus olha o tempo de outra forma se você é um servo, uma serva de Deus um homem que realmente um homem ou uma mulher que realmente busca Deus talvez o desejo de Deus seja levar você para perto dele isso são os planos designos próprios isso é só um adendo para que não a pessoa não já ou dê um caso específico muito forte não é o caso de um câncer Deus pode também querer levar então é importante entender isso mas para que a fé evolua cresça para que as coisas se realizem é necessário que esses três elementos estejam presentes e eu diria que talvez um quarto que é a vontade de Deus sobre aquele assunto o bíblia diz que tudo que nós pedimos conforme a sua vontade a vontade dele ele fará então vamos adicionar esse quarto elemento a fé então são quatro elementos de abertura primeiro crer que Deus te ama que é o melhor para você segundo cooperar com Ele fazer tudo que estiver ao seu alcance para que aquele resultado seja atingido terceiro crer que Deus pode realizar milagres e quarto e crer que aquilo que você está pedindo que você está buscando é a vontade de Deus nesse sentido a fé se materializa e você passa então a construir um futuro de fé tá que essa meditação sirva para alimentar a sua alma e o seu espírito amém tchau tchau